Agora eu vou sair do palco para dar licença para uma menina sonhadora que fazendo a sua faxina com os panos nas mãos, com o rodo nas mãos, cantava e pedia pra Deus. Você pediu tanto, mas tanto, Bia, que Deus te ouviu. Você está aqui. Portanto, o palco agora é seu. Amém. Eu preciso de um milagre Que transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus E me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Eu já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me A nossa Bianca Que vende os seus lápis Pra tentar gravar o seu CD E hoje está aqui, é claro Que todos nós sabemos Ela não teve aula profissional O público de casa sabe Eu não precisaria estar explicando isso pra você Mas a gente conversa aqui Você sabe, não são pessoas, não são cantores profissionais Mas é isso que é legal É isso que é bacana Que ninguém dava chance pro povo Que não tem profissionalmente falando Ainda o seu vocal Mas que canta bem Que tem chance de melhorar E a Bianca amadessa Quer ver só? Maestro Dutra Solta, Bianca Canta Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só agir Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você Ou que sabes fazer Isso é mistério de Deus Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus Com você Você é um espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o amor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer O condomínio da família Vem ver essas pessoas Vencendo E tendo uma oportunidade Que um dia também você vai ter